Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu comecei um vídeo aqui do nada. Estamos aqui no estacionamento do shopping e eu ia amar. E, manos, agora a gente vai fazer uma parada um tanto quanto legal que eu decidi do nada gravar pra vocês. Não ia gravar, agora eu vou gravar. Deixa eu abrir o carro que tá chovendo, tá chovendo. Pronto. Então, rapaziada, basicamente, eu acho que mudou até um pouco o som porque a gente entra num ambiente todo fechado. Basicamente, rapaziada, eu tenho um inscrito que chama Kevin que é inscrito meu e da Má. Ele joga Free Fire com a Má na live. Tipo, ele é um menino muito gente boa. É, tipo, quando a Má precisa de alguém pra fazer thumb, ele faz de graças thumb no celular. E, tipo, pelo que a gente percebe convivendo com ele, o sonho dele é, tipo, trabalhar realmente com esses bagulhos de designer gráfico, edição de vídeo, etc. Ele, tipo, ele é muito esforçado porque ele não tem um computador e ele faz pelo celular. E aí, tipo, ontem ele veio com uns papos meio estranhos, né? Tipo, falou que ia ficar dois, três meses sem celular. É, tipo, ele mandou uma mensagem assim, tipo, vamos, vou ficar três meses sem celular. Só avisando que, tipo, eu sumi por causa disso. A gente perguntou pra ele por que que ele ia ficar desse jeito. Ele falou que ia vender o celular dele pra comprar um computador. Porém, ele ia vender o celular dele pra depois conseguir o dinheiro. Porque é muito difícil conseguir vender na cidade dele. Ele falou isso. Eu falei, mano, eu posso ajudar esse menino. Eu posso ajudar mesmo. E decidi que vou dar um computador gamer para o Kevin. Ele vai conseguir jogar, ele vai conseguir fazer as lives, ele vai conseguir editar vídeo, ele vai conseguir fazer thumbnail, ele vai conseguir fazer de tudo. E eu espero que, realmente, isso seja um incentivo grande pra ele começar com essa carreira e conseguir ajudar a família dele. Não sei como é a condição dele, não sei como é a condição da família dele. Mas espero que esse incentivo seja, tipo, extremamente legal. E que essa minha atitude incentive você também a fazer bondade. Quer falar alguma coisa, amor? E vale lembrar que ele vendeu até o Instagram dele pra conseguir o dinheiro do computador. Ele tinha o Instagram, galera. Ele falou que tava cheio de bot, né, o Instagram. Ele falou que ele tinha 9 mil seguidores e vendeu a conta por 50 reais só pra juntar um dinheiro pra comprar esse tal desse computador. Foi engraçado que a Má perguntou pra ele, se você vendeu o seu celular, você vai ficar com quanto? Ele falou, então, se eu vender o celular, eu fico com 550. Sendo que ele ia vender o celular dele por 500 reais. E, tipo, mano, ele ia demorar... É muito humilde, ele é muito. Ele é muito humilde. E, tipo, ele não ia conseguir comprar esse computador tão cedo. Não ia, não ia, não ia. É verdade. Então, agora a gente tá indo ali numa loja que vende computador. Vou comprar um computador completo pra ele. Mouse, teclado, headset, o computador em si e monitor. Eu acho que é isso que é o essencial. E vou comprar um computador que dê pra ele trabalhar. Um computador legal, bem show de bola. Então é isso, rapaziada. Se você gosta desse estilo de vídeo, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Lembrando que isso só é possível pelo patrocínio que eu tenho, pela ajuda de vocês do CSGO.net. Se você... Pera aí, deixa eu chegar aqui bem pertinho, que tá claro. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link tá na descrição. Tá na descrição, deposita lá. Adriano, coloca alguns momentos de profite meu no CSGO.net. E também coloca eu divulgando meu cupom. Fala pra galera o que eles têm que fazer. Depositar no CSGO.net, tá? Depositar no CSGO.net. Com o cupom? Com o cupom do salão. Isso. 35% de bônus. Vai lá, galera. Corre. Agora vamos lá na loja e fui. No que que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Case Hardened? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem no dia. Deu bom também. Nice, mano. No aprimoramento a gente tá com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Você é louco! Ganei uma faca com 3 dólares, mano. Nem fodendo! Tem um caixa de faca para o Aeta agora, vai. Butterfly Slaughter. 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma slip top. 34% de chance. Que bom, caralho! E é isso! É isso, papito! Boa! Transformamos 60 dólares em 200 lá na pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de faca de uma vez. Eu já nem sabia. Ih! Ai, por favor, SESGONETE. Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Boa, mano! Talon Crenson Web. 266. Shadow Daggers Dopper. 160. Mano, deu bom demais. 900! Quase mil dólares, mano. Boa demais! Lembrando que, utilizando o cupom Saulo, você também participou de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de outubro é de, simplesmente, uma Carambit Lorry de 3.500 reais. Para participar, é só utilizar o cupom Saulo no csgo.net. Quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo no csgo.net, maior a sua chance de ganhar. E mandar print no formulário que está na descrição. Aí, rapaziada, chegamos aqui na loja, essa Info 2000, localizada em Lorena. Vamos dar uma olhada se eles têm... Ó, já vimos aqui que tem bastante coisa gamer. É, tá certo. Então, vamos que vamos. Qual será que vai ser o PCzinho que a gente vai montar? I3zinho, padrão. E aí, tranquilo? Já fiz... Lembra quando a gente veio aqui e gravou? Ele montou também outro computador lá pro Ian na época. E aí, hoje eu vim pegar um computador contigo pra dar pra um inscrito. O que você acha que dá pra gente montar um PCzinho top? Ah, cara, um bacana. Hoje, pode ser um I3 com uma... Ele vai jogar bastante, não? Então, é pra jogar, pra editar vídeo, pra fazer tudo. Ah, ele pode colocar um I3, uma RX 550 pra conversar. É, eu acho que o I3 fica bem legal. O primeiro computador meu, inclusive, foi com o I3. Você pode colocar uma RX 550, cara, pra ele lá. É boa? A memória é... Roda legal. E o CSzinho roda com quantas de FPS, mais ou menos? Ah, vai rodar com mais de 100, tranquilo. Mais de 100 FPS de boa? Tá, tranquilo. Mas você vende também periférico, monitor, tudo? Então, vamos fazer um negócio bom. Me mostra aí os computadores, a gente vai escolher, então. Esse computador aqui é qual config, esse primeiro? Então, esse daqui é o que eu te falei. É um I3 com uma RX 550, já de 4 GB. Ah, esse é o PC que você tinha falado mesmo? Sim, é um I3 que já vai com uma... Com essa RX 550? Sim. Eu acho que é o ideal mesmo. É, pra quem tá começando, é o ideal. É um custo-benefício legal, cara. É uma máquina boa. E esse PC aqui já tá com o que, me fala? Ele tá com 8 GB, DDR4, com dois pentes de 4, né? Pra dual-general. E vai com um SSD de 120 para o sistema. E a gente coloca mais um HD de 1TB, pra ele colocar os aplicativos, os programas, os jogos, o que tiver. 1TB mais SSD? 120. Isso. Então, placa de vídeo, 550 e 3 GB. Nossa, eu acho que... Amor, o que você acha? Vai ficar toque. Eu acho que... Nossa, ele vai tirar. Você vai fazer precinho? Vou. Vai fazer precinho? Então, demorou. Vou levar também uns periféricos, teclado, mouse, monitor, headset e vamos ver o que vai dar. Beleza. Ó, vai fazer precinho mesmo. Então, e se alguém vier aqui comprar e falar que veio por mim? O que você vai fazer? Dá um desconto chique mesmo. Vai dar um desconto chique? Então, rapaziada, ó, Info 2000, Lorena. Tem site também, não tem? Tem. www.infodaismil.com.br www.infodaismil.com.br Você vai dar desconto pra quem falar que foi por mim? Não. Pode ficar tranquilo. Galera, então, ó, chega lá e chora no desconto. Tem Instagram também, ó. Nossa, você acabou de clicar e já ligou o bagulho. Você é louco? Info 2000 informática. Info 2000 informática no Instagram lá também. E quem comprar com ele, fala se ele deu desconto mesmo. Se não, já era. Então, rapaziada, esse computador mesmo que eu vou comprar é o i3 com essa RX 550. Não é um computador top, 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 até porque, né, complicado. Mas é um computador que vai dar pra ele fazer tudo que ele tá querendo. Então, vamos lá, vou comprar aqui o PC, os periféricos, monitor, tudo certinho. E nesse vídeo ainda a gente vai entregar esse computador pro Kevin, que não faz nem ideia. Vamos torcer pra ele não ter vendido tudo da casa dele. Ai, que maldade, cara. Ele vendeu até o Instagram dele por 50 reais. Ele tá juntando, ele tá vendendo tudo pra comprar o computador. E, nossa senhora, vamos entregar esse presente pra ele, então. Ai, rapaziada, olha só que legal que a Info 2000 fez pelo Kevin também. Ele viu que eu tô comprando um PC pra dar pro Kevin. Ó, ele. E deu todos os periféricos pra ele jogar. Deu o mousepad, deu o headset, deu o teclado e deu o mouse. Então, mano, agradecimento aí a Info 2000. Já segue os caras lá no Instagram. E se você for comprar um computador, dá preferência aí. O site deles é infoduesmil.com.br. Rapaziada, começou a chover pra caramba. O PC não cabe no porta-mala. A coitada da mata como. Agora, vamos que vamos. Vamos embora. E que dia que a gente vai entregar esse PC pro Kevin, irmão? Amanhã. Amanhã mesmo? Amanhã. Eita, pega, vamos. Eu acho que vai, muito. Ah, e hoje eu fui no shopping. É que hoje é aniversário da minha mãe. A gente foi comprar um presente pra ela. Ó, a nossa corda joalheria. Eu vou dar pra ela desse jeito, ó. Tô indo lá agora entregar. Deixa eu ver assim, ó. Ó. Amor, ajuda eu. Abre aqui pra nós. Contonete. Aí, aqui dentro dessa embalagem nada a ver. Será que dá pra abrir, irmão? Dentro dessa embalagem nada a ver. Abre pra nós. Tem, simplesmente, um iPhone 11 novo pra ela. Vocês acham que ela vai gostar ou não? O que você acha, irmão? Eu acho que ela vai gostar ou não. Vamos falar o que vamos, então. Tá coida por um. Tá maluco. Toma, mãe. Qual dos dois você escolhe? É só um? Um de filho. Qual? Esse. Não. Abre esse aqui primeiro. Depois esse. Ó, vai. Hum! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gostou? Eu sabia que estava errada. Esse aqui a gente não tinha o embrulho melhor, foi assim mesmo. Mas é simples, mas é de coração, tá bom? O que você acha que é? Não sei. Deixa eu ver. Tem que pegar sem olhar. O que que é? Vê se tem iPhone de verdade aí dentro. Ai, que lindo. Cuidado. Que lindo. E aí, rapaziada? Outro dia. Ontem foi aniversário da minha mãe. Presenteei ela com o iPhone. Ela ficou super feliz. E, mano, eu não sei se eu cheguei a mostrar aqui no YouTube o que tem na minha garagem. A gente colocou uma piscina, mano. Agora, meus carros, não tem lugar pra eles ficarem. Eles ficam na rua. Porque tem uma piscina imenso aqui. Ai, meu Deus do céu. Então é isso, galera. Vou tomar um café da manhã agora. Vai eu, a Má e o Andrézão entregar o presente lá pro inscrito. Ele não tem nem ideia do que a gente tá indo fazer lá na casa dele. Mano, a cidade dele fica cinco horas e meia daqui. É, vai ser chão. Mas é o bem pelo bem. Então, vamos que vamos. Já deixa o like no vídeo e se inscreve aí no canal. É nóis. Então, rapaziada, partiu. O Andrézão tá ali, ó. A gente vai revezando no volante e dá volta. Mazinha aqui também. Vamos que vamos. Cinco horas e meia de viagem pra dar esse presentão aí pro Kevin. Dá-lhe, simbora. Ai, vocês não sabem o que a gente falou pra ele pra descobrir o endereço dele. A Má mandou mensagem perguntando qual que era o endereço dele pra gente mandar camisas do canal. A gente falou que ia mandar, a gente tava fazendo uns testes, a gente selecionou alguns inscritos. Aí ele passou, caiu o setinho do nosso plano maligno e agora tamo indo lá. Então é isso, galera. É nóis. Aí, rapaziada. Tamo há três horas da casa do Kevin. Paramos aqui num poço pra comer alguma coisa. E vamos meter bronca, vamos meter marcha. Certo, louco. A gente vai e ainda vai voltar. Cansativo viajar. Olha que maravilha. Faltando aí mais ou menos uma hora e meia pra chegar. Parado. Parado. Agora lascou, né, Lerzão? Lerzão, tava batendo um cochilo, né? Já posta foto minha. Tá achando que é Uber. Ai, que maldade, cara. Vamos, agora vamos ver quanto tempo vai ficar parado aqui. Deve ter acontecido alguma coisa ali na frente. A gente saiu, era mais ou menos dez horas da manhã de casa. Agora são três e meia. A gente só parou pra almoçar. É. O bagulho é louco. Vamos chegar na casa do Kevin mais ou menos umas cinco e meia. Sífilo e o trânsito aqui. Porque tá parado, literalmente. Fudeu. Aí, rapaziada. Paramos aqui pra abastecer no posto, né? Obviamente. Abastecer aonde? De abastecer na farmácia. Como você é burro... Falta só vinte e meia. Vinte e meia. Quatro e cinco. Essa casa aqui é do Kevin, galera. Ó. Então, rapaziada. Pra quem não entendeu, o André vai ligar pra ele. E vai falar, assim, tipo... Vai fingir que ele é, tipo, o entregador da transportadora que tá chamando ali. E não tem ninguém atendendo. Aí, na hora que ele aparece... Eu escutei a voz dele. Ele tá ali no quarto, ali, ó. Bora. Aí, rapaziada. Tá aqui o bagulho. O irmão dele apareceu aqui na porta. Ele vai vir aqui. Vai, André. Vai na porta lá e fala. Vai logo. Vai logo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. André, você tá tenso, André? Vai lá, bate palma. Bate palma. Aqui, ele já ganhou ele. Oi? Aqui. Cadê o pai dele? Não vai deixar ele vir, não. Vai, bate palma lá, velho. Uma hora depois... Surpre... Oi, Gabi. Tudo bom? Tudo bem, você? E aí, você foi lá? Estou nervoso, cara. Vamos trazer pessoalmente para você, mano. Pelo amor de Deus. A cara dele. Eu tô surpreso, cara. Não tem cão. Vamos pegar ali. Pega aí para ele. Olha, pega ali para ele. Ó, mas me fala. Mano, eu tô nervoso. Por quê? Você vendeu o celular já? Não. Quebrou ontem. Oi? Quebrou ontem. Quebrou ontem. Tá lá, carregando, não é? Tá carregando. Mas olha aqui, você edita com o que os vídeos? É... Aplicativo normal de edição no celular mesmo. É Photoshop. É... Photoshop no celular e... E você tem vontade de trampar com isso? Sim. Então eu tenho um presente para você. Nossa! Nossa, velho. Eu vou mostrar ele. Não acredito. Por quê? Nossa, velho. Vê ali, vê se não curte. Vê aí. Nossa, velho. Não tem como, velho. O quê? Você não queria? Não queria. Você não queria muito? Muito. Estava vendendo tudo da casa, meu Deus. Conta para a galera. O que você já estava vendendo? Você vendeu sua conta do Instagram? Do Instagram e eu ia vender o celular. E quanto tempo você ia ficar sem fazer nada? Três meses. Três meses para comprar o PC. Você ia comprar qual PC? Qual config? Mano, eu precisava de uma 8GB de RAM, né? Normal e uma 950 Ti. Só para comer, você entendeu? Entendi. Olha, esse PCzão aqui eu acho que já vai dar para você começar bem. Vamos ligar ele? Tem lugar para ligar ele aí? Mano, o pior que também é... Pode, só que você tem que ligar na sala, porque tem muita gente lá em casa. Nossa, tem muita gente? Misericórdia! Vou ligar na sala. Trouxemos com um monitor. Periférico, tudo. Tem tudo aí. Periférico, PC, tudo. Vai ajudar então? Mas você vai trampar com isso? Vou trampar, pô. Vai trampar. Quantos anos você tem? Quanto para a galera? 17. 17 anos? Se você focar no bagulho, o bagulho dá certo, hein? Eu vou montar no quarto da minha mãe, né? Boa. Arrumou um lugarzinho para colocar o PC, Kevin? Olha aqui, pegou aqui a estantezinha. Padrão. Vamos ver se você vai gostar. Eu acho que vai ficar top, hein? É o C aqui? Não, é meu irmão. Ah, mas... Ah, bom. Do lado, do lado. Cadê? Oh! O que que tá o bagulho? Vai, você que olha. O presente é seu? Aqui, ó. Você que tirar aqui. Mas você se esconde, Kevin. Cinco horas. Cinco horas daqui? Cinco horas. E você mandando comigo? Eu vou montar no diabo. Eu vou montar no diabo. Falei isso. Vamos lá, pega. Vamos ver, mano. Aqui, eu acho que a caixa não tem nada. Não vai, cara. Vai, Kevin. Vai, Kevin. Vai, Kevin. Vai, Kevin. Só não vai vender o computador, né? Não. Agora vai ter que ficar no celular, Kevin. Precisão, pô. Eu tava jogando, né? Vamos jogar aqui no celular, mano. Tinha de treinato. Eu falei, não, o Saulo é a Maia. Aí eles falaram. Ah, estragou tudo. Não sei. Eu vou brigar com ele. Não sei. Qual que é o nome dele? É Salles. Ele tava jogando. Ô, Salles. Oi. Olha aqui. Ô, Salles, você estragou tudo. Olha a cara de quem estragou tudo. A surpresa. Chegou e falou, a Maia, o Saulo tava em cima. Era o carpeiro. Era o carpeiro, Leandro. Que droga. Estragou tudo. Estragou tudo. Tô surpresa. Que suporte. Ih, ligou. Eita, que pisca tudo. Que massa, hein? Eita, que pisca o teu teclado. Vamos ligar aqui o monitor. Aí, ligou. Eita. Bonitão, hein? Demais. Nossa, velho. Vai fazer live, Kev? Vou fazer live. Aí. SSD, liga rapidão o PC. Tá lindo. Nossa, você é doido, cara. Olha ele. Ah, entregue o presentão. Entregue e montado. Tá bom. Tá bom. Valeu mesmo. Amar, cara. Valeu, mano. Andrezão também. Andrezão, né? Eu vi ele na frente dele e falei, caramba. Você sabia o que era o André, né? Sabia, cara. Aí, falei que ele sabia. Aqui no shopping, né? Vocês também, lá. Aí. Então é isso, galera. Montado aí, Kevinsão agora vai trampar. Vai trampar agora, Kev? É isso. Espero que sirva aí pra fazer bastante dos seus projetos aí pro Suárez. Tá funcionando tudo bonitinho. Ó, Suaveira. Esse tapizinho completo. Só faltou a cadeira, mas a cadeira... Não, é tranquilo. Não, é tranquilo, é assim. É diferente mesmo. Dá ali. E não vai ter Free Fire nenhum, não. É CS, que eu já até coloquei aqui. O CSzão. Tá maluco. É CS, não é não? Fala, tu. Tem que ser CS, Free Fire, como já. Não, só a CS. Tô muito emocionante. Vai chorar, Kevins? Tô muito emocionante. Não vai desesperado. Não era o seu sonho ter um PCzão? Tô demais, cara. Sério mesmo? Tô muito consumando. E agora você vai usar esse PC pra quê? Eu vou jogar, vou editar, né? Vou criar um canal também. Vou provavelmente fazer live também. Vai ganhar uma grana. Você tá fazendo uma grana aí. Vai ajudar a família. Tá bem, velho. E é isso. Essa é a chave. Vai formar na escola, né? Sim, sim. Eu tô segundo já. Tá bem, né? Tá bem, né, cara? Então é isso. Provavelmente pode ir pro terceiro já. Aproveita agora e quando você for jogar um CSzinho, vamos jogar junto, hein? Vamos jogar junto. Você vai ensinar a jogar na real. Vamos que vamos. Eu não sei se vai ser. Então dá aí, galera. Ficou legal pra caramba. PCzinho pra monstro. Ó, tudo certinho, tudo pegando. Mouses, teclado, mouse pad. Tudo. Dale. Verdade. Você vendeu só conta por 50 reais. Conta essa história pra nós. Eu vendi minha conta por 50 reais, cara. Eu já tava pra comprar o PC na real. Você vendeu só conta no Instagram por 50 contas pra comprar o PC. E você ia comprar esse PC aonde? Não, eu não sei também. Você tava gritando. Você ia vender tudo até conseguir o PC. É, isso. Mas qual o PC que você ia comprar de cara, assim? Eu ia comprar não também. Era... Não, era um PC simples na real de começar. Você ia tipo uns de quantos? Uns quantos reais, mais ou menos. R$500, mais ou menos. Aí. É isso aí, mano. Agora, esse PC aí dá pra você fazer tudo que você tá pensando, mano. Tem SSD, tem HD, tem o i3, tem o placa de vídeo. Dá pra você fazer tudo. Aí, pouco a pouco, você vai dando upgrade nele. Dá ali. É isso, galera. Kevinzão, tamo junto, irmão. É nóis. Eu sou, Kevin. De mais. Valeu. Valeu. E ó, não foi só esse inscrito que ganhou presente, não. Vocês também vão ganhar presente. Acabei de vir aqui. Peguei um iPhone 128GB, iPhone 11, pra sortear pra vocês lá no Instagram, hein. O sorteio do iPhone vai acontecer no Instagram da Má. E o sorteio de uma skin, de uma faca insana vai acontecer no meu. Vão ser esses dois sorteios que vão iniciar simultaneamente. E ele fez aquele precinho, camarada, pro menino Saulo. Então, já segue ele lá, galera. Arroba. Vai estar aparecendo aqui, ó. Arroba Importes ABR. É isso? Isso. Importes ABR 1. 1. Tem o 1 também. Importes ABR 1. Já segue ele lá. Mas se você for participar do sorteio do iPhone, você vai ter que seguir ele de qualquer jeito. E se você estiver precisando comprar iPhone, tudo, né? Tudo. Essas coisas de importado, tudo você trabalha. Então, é isso. Chama ele lá e é nóis, rapaziada. Vamos que vamos. Então, rapaziada, deixamos ali o computador com ele. Estamos indo de volta, que agora é mais cinco horinhas e meia pra voltar pra minha cidade. A transportadora chegou. A transportadora chegou. Nem ferrando agora. A transportadora chega. Então, é isso, meus manos. Ele ficou bem feliz. Acredito eu que ele vai ajudar a família dele, sim. Vai começar a trampar com isso. E que isso dê também inspiração aí pra quem conseguir fazer alguma coisa do bem, que faça. Então, é isso, rapaziada. Acredite nos seus sonhos e continua aí firme e forte que uma hora dá certo. É isso, manos. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal. Eu vou nessa. Um beijão do Saulo e fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.